Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vídeozinho pra vocês, dessa vez eu vou aqui de Nia! Finalmente vocês pediram muito aí, mentira, ninguém pediu, mas eu trouxe de volta a build da Cura Infinita, certo? Que eu sei que vocês gostaram bastante, o outro vídeo deu bastante view, então vocês curtiram muito essa ideia da Cura Infinita e funciona realmente muito bem, mano. E eu tô aqui com essa build, tá bom? Que é a buildzinha aí que faz a nossa build da Cura Infinita funcionar, é muito boa essa build e ela consiste no... Build to last, quando eu consumo o meu item 100%, quando eu gasto o meu item inteiro, ao invés de só acabar, vai dar um tempo de 10 segundos e o meu item vai voltar em 50%. Aqui eu vou com o botão de Kino Led e basicamente aumenta a velocidade da minha Cura em 33%, é muito bom esse porkzinho na moral, velho. E também aumenta a eficiência, mano, então o bagulho é doido, velho. E aqui eu vou com o Self-Care, que basicamente eu consigo me curar sozinho, porém eu não tô usando ele pra me curar sozinho com o Self-Care, eu tô levando esse medkitzinho aí, basicamente o Self-Care vai aumentar a eficiência do meu medkit. Ou seja, o meu medkit vai durar mais tempo, o bagulho é doido, mano. E aqui eu vou com o Streetwise, basicamente ele aumenta a eficiência em 25% dos meus itens, então o medkit dura mais tempo ainda, tá ligado? E se eu tiver perto de alguém, também aumenta a eficiência do item da pessoa que tá perto de mim. Então, mano, é muito, muito forte, é muito bom essa build, eu me curo muitas vezes. E tô aqui com o medkitzinho roxo, com esses dois addons aí, verde e amarelo. Basicamente o medkit roxo é o melhor, que dura mais tempo. E com os addons pra aumentar a nossa carga, que faz ele durar mais tempo ainda. Então eu tenho medkit pra caralho, eu consigo me curar muito, muito, muitas vezes na partida. E ainda me curo rápido com alguns perks que eu botei aí, que ajudam nisso, mano. Bora pras partidas! Ok, bora lá! Bora lá, velho! Ironworks of Misery! Quer dizer, não, acho que não é esse não, deixa quieto. Esse aqui é o Suffocation Pit. Não, pera! Eu não lembro agora o nome desse mapa, acho que é isso. Ah, é Deathslinger, mano, sério mesmo? Nossa, meu sorriso saiu na hora do rosto. Pelo amor de Deus, cara. Deathslinger, mano, não, velho. Faz comigo não, velho. Ui, meu Deus do céu! Esse aquele era muito chato, mano, de enfrentar, velho. É muito chato, mano. Meu Deus, velho. Toma! Ai, meu Deus, ele deu a volta. Quebrou, quebrou. Será que eu consigo virar aqui a tempo? Consigo, consigo, consigo. Contorna, contorna, contorna. Muitas contornadas. Chegamos aqui, nice. Vambora, vambora, vambora. Aqui acho que ele não busca. Não com tiro, eu acho, mano. Toma. É, me deu tiro, mas é, aqui eu só vou ficar preso. Beleza, corre pra caralho, filho. Corre pra caralho, mano. Porque ele já vai desvirgulhar de novo, velho. Eu tô sem ideia de hard, né? Aqui tem a janela? Tem, que bom. Que bom, velho. God. God window, velho. Aquela janela ali é muito boa. Vê o que ele vai fazer. Tá, ele tá em mim ainda, mano. Jesus Christ. Toma. Ai, caralho, badroga. Como é que eu vou morrer? Como é que eu vou falecer? Ok, consegui tocar a paliche a tempo. Jesus Christ. Ok, eu acho que aqui eu busco essa janela. Esse vault. Nice, perfeito, velho. Meu Deus do céu, mano. Ele vai ter que recarregar. Ele recarregou já. Ok. Agora eu vou tentar pegar o meio do mapa, mano. Essa chase tá perfeita, velho. É só pegar o meio do mapa agora, mano. Vambora, vambora, vambora. Ele vai continuar em mim, mano. Vai. Acho que o tiro não pega aqui, não. Acho que eu tô bem por enquanto, pelo menos. Contorna, beleza. Ele tá bem rápido, esse cara, mano. Ele tá muito rápido, velho, inclusive. Toma. Meu Deus do céu, fugimos, mano. Fugimos do tiro. Eu não tô vendo nada. Tá tudo preto, velho. Eu vou ficar correndo aqui em volta. Ficar correndo aqui em volta só de sacanagem. Só de zoas, só de zoas. Só de zoas pra comer mais tempo dele. Ai, caralho. Ai, aqui eu não tinha mais o que fazer. Aqui eu não tinha mais jeito, mano. Mas tá bom. Eles já devem fazer mais um terceiro gerador. Excelente chase, mano. Pena que eu não consegui me curar, né? Imagina se ela me salva. Nossa, ia ser incrível se ela me salva, hein, mano. Meu Deus do céu, velho. Droga. Beleza, ele finalmente saiu daqui. Ele ficou aqui olhando mó tempão. Mas finalmente ele saiu. Tamo bem pra caralho. Agora eu vou me curar. Vou me curar sozinho mesmo. Não preciso que alguém me cure. Vai lá fazer outras coisas. Vai lá fazer outras coisas. Vai lá fazer outras coisas que eu me curo, mano. Rala, 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 rala. Olha que ele já tá até voltando, ó. Uh! Ele vai vir em mim. Ele vai vir em mim pra caralho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, mano. Tá. Ele tá passando por lá. Eu vou dropar a checa aqui safe. E vou sair com ele lá pro meio do mapa. Beleza. Meu Deus do céu, mano. Ai, não deu tempo de me curar. Não deu tempo. Eu tinha que me curar, mano. Aqui eu ia morrer, velho. Eu tinha que tentar me curar, mano. Noto o dei, velho. Agora eu vou ser enganchado de novo, mano. Ah! Não tinha muito o que fazer, velho. Ele pulou a janela ali pra não pegar o meio do mapa. Eu tava aqui a checa safe pra tentar pegar o meio do mapa. Mas não deu certo, mano. Droga. Triste. Quase que eu consigo me curar. Muito obrigado, amiguinha. Muito obrigado. Esse pá que ele vai querer vir em mim de novo agora. Tá vindo em mim. Ahahahah. Vou me curando. Vou me curando enquanto isso. Ok. Vou controlar aqui por fora então. É o jeito. Ai. Dá licença. Ok. Vamos curar. Vamos curando. Vamos curando. Vamos curando. Vamos curando. Ai, caralho. Boa, boa, boa. Perfeita, perfeita, mano. Zero defeitos, Mag. Zero defeitos, Mag. Ok. Meu Deus, ele tá vindo em mim ainda, mano. Meu Deus, velho. Vou contornar aqui por fora. Eu acho que dá certo fazer isso. Falta muito pouco pra eu me curar, mano. Muito pouco, velho. Vai, vai, vai. Não, 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 não. Ai, isso me ajudou, me ajudou, me ajudou. Boa, 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 boa. Boa pra caralho, boa pra caralho, mano. Boa pra caralho, velho. Vai, cura. Cura, 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 cura. Meu Deus, eu tô bem, mano. Eu tô muito bem, velho. Curadinho, curadinho. Uh. Ah. Nossa senhora. Meu Deus, velho. Corre pra caralho, mano. Toma. Eu vou falecer. Eu vou falecer. Meu Deus, ele saiu de mim, ele saiu de mim. Nem ferrando que ele saiu de mim. Meu Deus, eu tô muito feliz que ele saiu de mim, velho. Ah, não. Ele tá voltando em mim, mano. Nem ferrando, velho. Qual foi, mano? Pulei? Toma. Toma. Ah, não. Alguém me ajuda. Só me ajuda. Help me. Não. Ah, é impossível, mano. Não tem como fugir desse killer, cara. Eu tentei, velho. Eu tentei, mano. Eu tentei o meu máximo, velho. Não dá, mano. GG, velho. Ok, bora lá. Bora lá, velho. De novo esse mapa, mano. Se for creation pit, de novo, velho. Meu Deus do céu, mano. A lenda. Olha o que ele já tá vendo aqui. Tem que vazar, filho. É um blight, mano. É um blight, velho. Vou correr pra cá, mano. Meu Deus do céu. Eu não entendi nada. Eu não entendi. Será que ele tá com anel? Se ele tiver com anel, eu morri aqui, mano. Ali é deadzonezaça, mano. Tem nem muito o que fazer. Tive que dropar check. Não tem jeito. Ok, ele não quis. Ok, até parece, né? Até parece que eu ia tomar essa, né, mano? Fingi que ia pular pra ele dar a volta mesmo. Não tinha como fazer nada aqui. Entendi. Entendi, mano. A mina me farmou na cara dele. Quer nem saber. Deve tá fazendo desafio de salvar. Não duvido nada. Ok, vamos se curar aqui, ó. Que perfeição. Olha só que perfeição, irmão. Já vamos nos curar. Já vamos nos curar. Será que eu tanko um hit pra ela, mano? Eu posso tankar um hit pra essa mina, viu, velho? Eu posso tankar muito um hit por ela, mano. Vai ele vir em mim de novo. Ah, não. Tá suave. Ele tá com ela. Ele tá com ela. Só que ela tá bem longe. Ela pegou uma distância boa dele aqui. Tá nice, tá nice, velho. Nossa, eu fiz uma teaser horrível. Eu dropei a check e daí caí rápido, mano. Mas se eu não dropar a check, eu ia cair mais ainda. Ele não vai vir em mim, eu acho, velho. Eu acho que ele não vem em mim, mano. Já foi um gerador, pelo menos. A gente levou ele pro cantinho no mar. Pelo menos isso, né, velho? Pelo menos uma coisa útil, mano. Ah, ele achou ela. Eu não acredito. Ah, ela entrou no armário. Ok, 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 ok. Vamos fazer gerador, então. Vai, vai, vai. Corre, corre. Ele vai vir aqui 100%, velho. Sabia que ele ia vir aqui, mano. Era pra eu ter pulado. Agora eu vou tomar esse pá. Não, não vou tomar, não. Toma. Coloquei o double vault diretão mesmo. Ele só foi reto. Ele vai achar que eu vou pular. Sabia. Ok, agora eu só dar a volta por aqui, mano. Acho que ele vai sair de mim agora. Ali ele não ia arrumar nada, não. Vou. Vou fazer mais, gente. Já ia abrir caixa ali. Não sei pra que. Se eu tô com o medkit já, mano. Ok, vambora, 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 vambora. Vou arriscar, vou arriscar. Vambora. Tô nem aí, tô nem aí. Acabei na cara dele. Ah, não. Ele não tava vindo ali, não. Achei que ele tava vindo ali, mano. Ele tava em tease com aquela shadow. Provavelmente. Eu vou salvar esse cara aqui do gancho. Ele pegou ela, mas ela usou o DS, mano. A lenda. Será que eu tanco um hit por ela? Acho que eu vou tancar um hit por ela, coitada. Já fui, né? Mas eu não caio, pelo menos. Olha o totem dele ali, ó. Só que ele deve se andar, hein? Provavelmente. Eu vou forçar esse totem aqui. Ele vai ser obrigado a me bater. Ele vai ser obrigado a me bater. Não tem jeito, mano. Será que a gente consegue? Será que a gente consegue? Aí vai a hanta de ground, né, mano? Não, ela tá suave. Ele nem vai vir aqui, mano. Perfeito, perfeito. Vambora, vambora. Lá, ó. Já curou ela aqui, mano. Nice. Perfeito, curadinho. Vambora, vambora. Acabamos mais um giradorzinho ali. Eu acabei esse girador aqui do meio. É bem importante acabar ele mesmo. Ele tá procurando a mina aqui. Só que eu não vou achar ninguém, na verdade. O cara é uma lenda viva. Esse pack, ele me ouviu. É, ele tá vindo em mim. Ele vai pular direto. Sabia que ele ia pular, mano. Vou dar a volta. Toma. Aqui não busca, aqui não busca. Aqui não busca, Hate. Ele vai pular de novo, ok. Perfeito. Só dar a volta. Ele pulou de novo, ok. Vou pegar outra parte pra cá, então, mano. Toma. Drop essa pamba aqui. Não tô nem aí. Aquele girador aqui já acabou mesmo. Eu acho que ele vai... Não vai vir em mim, velho. Será que ele vem? Ok. Tá, ele acha que eu fui pra lá. Ele vai desistir. Ele foi lá no girador agora. Nem faria sentido ele vir em mim mesmo, velho. Nice, nice. Perfeita, Teezy. Se pá que eu fico aqui no gen mesmo. É. Agora ele vai pegar a Teezy com a outra e eu faço, gente. Só inverteu, tá ligado? A lenda. Só que ela tá com a parte mais legal, que é a Teezy, mano. Ok. Acabamos o giradorzinho. Ele não achou ninguém. Ele tava só patrulhando o gen, só que ele não chegou aí no nosso. Ele tá em Teezy com a mina ali. Ele deve ter achado ela agora. Acho que ele não chegará a ficar em Teezy o tempo todo, não. Não sei. Ei, caralho, bá. É, agora ele achou nós dois. Ferrou. Ele vai vir em mim, porque aqui ele me dá o hit. Nossa, ele achou que eu ia pular, mano. Toma. Toma. Double vault, mano. Será que ele dá a volta? Aqui será que ele pega? Não. Fico que eu pular de novo. Ok. Ele deu um walkzinho dele. Agora eu fui de que eu pular. Ui, que isso? Tomei até um susto, mano. Cara, você vira a minha ninhazinha mexendo? Tomei até um cagaço, tá maluco? Ok, tamo bem. Já vamos nos curar aqui. Vamos nos curar. Ih, caraca, ele tá na gente ainda, mano? Caraca, que perigo. Ele tá na gente ainda, eu acho. Caraca, ele tá na gente. Ferrou, velho. Aqui eu vou morrer, mano. A não ser que ele pule. Nossa, ele pulou. Que perfeito, velho. Que perfeito, mano. Vou cortar por aqui já, beleza. Hoje eu vou pegar esse vault aqui. Ele vai ligar o poder, esse pá. Nem ligou. Vou contornar. Acabou o gerador, perfeito. Ok, vou contornar aqui por fora. Pula rápido, pelo amor de Deus. Que isso? Que susto da porra. Isso, que susto, mano. Eu até babei de susto, velho. Tá maluco, mano. Tá louco. Quebrou, quebrou, nice. Corre pra caralho, corre pra caralho. Vou tentar pegar outra jangoldinha agora. Vai, vai, vai. Pegar outra jangoldinha. Pelo amor de Deus. Sem ligar o poder, sem ligar o poder. Que é covardia. Ligou o poder. Vacilo, covardia. Meu Deus. Que tenso, mano. Acabou? Era no edge? Já vamos se curar? Meu Deus do céu. Eu vou pegar a palete direto e vou me curar, mano. Beleza. Cura, 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 cura. Perfeito. Beleza. Tamo curadinho. Agora, cadê essa porta, pelo amor de Deus? Cadê essa porta, pelo amor de Deus, mano? A gente já se curou um monte de vezes. O kit tá mais da metade ainda, mano. É muita coisa. É muita cura. Meu Deus, me deu bom. É só abrir a porta, é só abrir a porta. Vambora, vambora. Abre essa porta. GG, mano. GGzão. Tá maluco, velho. Nossa, a gente se curou um monte de vezes. Ainda sobrou mais da metade do kit, mano. É muita coisa que dá pra se curar. Tá maluco, velho. GGzão, mano. GGzão pra caralho. É a partida perfeita, mano. Hotbags intoxica. Então é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vizinho, tá bom, mano? Olha os rank 2 ali. O que ele deve ter querido pro rank 2 agora, coitado, mano. Jogou bem. Foi GG, velho. Só que ele commitou o tia Zimin ali e deu bosta pra ele. E a gente fica por aqui. Fala aí nos comentários se vocês querem que eu traga de novo essa build aí. Que ela é muito legal. Tentar usar uma partida que eu use a build inteira, assim. O magic hit até acabar tudo. Imagina. Cara, vou ter que tomar uns 23 hits, mano. Fico por aqui. Vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. It's been a while since I could hold my head up high. Now I know I can't take it anymore. Oh, 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 oh. Cause I'm feeling that I'm low. Tchau, tchau.